Olá, meus amores, eu sou Fran e seja todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a aula dessa linda passadeira, tá? Ela é muito rápida, muito fácil de fazer. Eu já tenho aqui no canal a aula do tapete, você vai lá, faz o tapetinho e monta o seu jogo de cozinha, tá? Essa passadeira, ela ficou muito linda, eu usei bordô e rosa, pink, ela ficou no tamanho de 1,30m por 48, usei fio 6, o peso ficou pesando 569g, tá? Então, ela é econômica, tá? É, o valor que eu gastei no jogo todo, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar lá na descrição do vídeo o valor de barbante que você vai gastar pra fazer o jogo completo, a passadeira e dois tapetinhos, tá? Na aula do tapetinho também tem todas as informações do tapete, mas eu vou mostrar pra vocês aqui o tapetinho que compõe esse jogo de cozinha, tá? Mas antes, eu peço a você que gosta desse tipo de conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe, deixa o joinha, tá? E vou mostrar agora pra vocês os tapetinhos que faz o kit, né, com essa passadeira. Olha que lindeza, gente, os tapetinhos, tá? As informações dos tapetes, como o tamanho, o peso, temos lá na aula do tapete também, tá? Então, você vai fazer o tapetinho e a passadeira, você vai montar o seu jogo de cozinha lindo, maravilhoso, e você faz nas cores da sua preferência, tá? Então, é isso. Então, agora vamos para o passo a passo, a lista de materiais e o passo a passo, logo em seguir, tá? Então, vem comigo. Então, vamos para a nossa lista de materiais. Eu vou estar precisando de dois tons, tá? Esse aqui é o rosa e aqui o bordô, tá bom? Esses cones são os cones de 600 gramas, esse bordô, a numeração é 3862, e esse rosa aqui, a numeração é 550, tá bom? Essas aqui são duas marcas diferentes, porém, número 6. Olha, todos os dois são o número 6. Euroroma e Apolo. Então, esses dois estão que eu vou fazer a nossa passadeira, porque é para completar o nosso joguinho de cozinha. Já temos a aula aí do tapetinho, que eu fiz com sobrinhas, tá? E eu já disponibilizei a aula para vocês do tapete. Vou deixar na descrição do vídeo a aula do tapetinho, que eu fiz rosa com bordô. Então, agora eu vou fazer a passadeira para vocês montarem também o joguinho de cozinha de vocês, tá bom? Então, temos aqui já o material, vou estar precisando também de tesoura para arrematar, e agulha 3,5, tá? Então, pra gente iniciar o nosso trabalho, eu vou iniciar com o bordô. Vou abrir aqui e volto. Peguei aqui o meu fio bordô. Vou iniciar aqui, prender aqui na minha agulha. E vou fazer aqui 125 correntes. Vou fazer aqui as minhas 125 correntes e volto pra gente dar continuidade. Fiz aqui as minhas 125 correntinhas, laço aqui o meu fio, vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quinta corrente, eu vou fazer um ponto. Ponto alto. Faço uma corrente, vou pular um ponto, uma correntinha de base. No próximo, vou fazer um ponto alto. Laço, venho aqui na próxima corrente, vou fazer outro ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, venho no próximo, fazer um ponto alto. Venho no próximo, próxima corrente, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo uma corrente de base. Venho na próxima corrente, faço um ponto alto. Na próxima corrente, faço um ponto alto. Então, eu vou trabalhar dessa forma, fazendo bloquinho de dois pontos altos, separado por uma corrente, pulando uma corrente de base, até o finalzinho. Vou fazer essa sequência aqui e volto com vocês. Fiz aqui, ó, meus bloquinhos de dois pontos, separado por uma correntinha, pulando uma correntinha de base. Cheguei aqui no final da minha corrente. Aqui no final da minha correntinha, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco correntes, laço, venho aqui em cima desse pontinho aqui, ó, no mesmo espacinho onde eu coloquei esse ponto aqui. Aqui, vou fazer um ponto alto. Aperto o nozinho aqui. Laço aqui o meu fio, venho aqui em cima desse outro ponto alto, e faço outro ponto alto. Nesse outro lado aqui, eu vou repetir o que eu fiz desse lado. Uma corrente. Vou fazer agora ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Uma corrente e ponto alto em cima de cada ponto alto. Dessa forma. Tá? Vou fazer até chegar lá no finalzinho. Quando chegar no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final. Aqui, eu vou fazer também cinco correntes. Três, quatro, cinco. Fiz minhas cinco correntes, vou prender aqui na terceira correntinha aqui desse ponto. E nós iniciamos aqui. Então, fiquei com duas argolinhas. Uma aqui. E outra aqui nessa ponta. Olha. E fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, quarenta e quarenta e um. Então, eu fiquei com quarenta e um bloquinho de dois pontos altos, separado por uma correntinha. Olha. Vai ser esse padrão que nós vamos trabalhar de agora em diante, tá? Quarenta e um bloquinho na lateral do nosso trabalho. Agora que eu vou seguir aqui fazendo os meus bloquinhos, que eu vou subir uma, duas, três correntes, venho aqui em cima do próximo ponto e faço um ponto alto, uma corrente, venho aqui em cima do próximo bloquinho de dois pontos altos, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, uma corrente, venho aqui em cima do próximo, próximo ponto, em cima do próximo, olha, dessa forma que eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar, uma corrente, então, vou trabalhar dessa forma até chegar lá no finalzinho aqui do meu trabalho. Quando chegar no finalzinho, eu volto pra gente fazer a volta. Cheguei aqui no finalzinho, vou trabalhar agora nessa argolinha aqui de cinco correntes. Fiz aqui meus dois últimos pontos, uma corrente, venho aqui dentro do espaço e vou colocar dois pontos altos. Duas correntes e vou colocar novamente dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos. Colocar aqui cinco bloquinhos de dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos. Vamos formar aqui a parte oval. Cinco bloquinhos de dois pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Separado por duas correntinhas. Faço uma correntinha e vou trabalhar agora a parte reta. Venho aqui em cima desse primeiro ponto do bloquinho da parte reta. Faço um ponto alto. Um segundo, um ponto alto. Uma corrente e vou trabalhar em cima dos pontos altos. Completando aqui também essa parte reta aqui, tá? Dessa forma que eu vou trabalhar. Chegando aqui no finalzinho, nessa argolinha aqui de cinco correntes, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nessa ponta aqui. Colocar, fazer os dois últimos pontos aqui, uma corrente e fazer cinco bloquinhos de dois pontos altos separado por duas correntinhas, tá? Vou fazer aqui e volto com vocês. Voltei aqui, já finalizei aqui, fiz meus cinco bloquinhos de dois pontos altos separado por duas correntinhas, tá? Fiz aqui uma correntinha e prendi na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Só revisando aqui que quando a gente termina de fazer a parte reta aqui, os dois últimos pontos, a gente faz uma corrente pra poder fazer aqui esses bloquinhos de aumento da parte oval, tá? Terminou de fazer o aumento também aqui na parte oval, uma correntinha pra poder começar a fazer a parte reta, tá? Duas correntinhas só aqui no meio, ó, quatro vezes aqui, entre os bloquinhos de dois pontos altos aqui da parte oval, onde vamos trabalhar o aumento, tá? Agora, eu vou fazer a parte reta, que é essa sequência aqui, vai ser dessa sequência aqui até o bico. Tá todo aqui padronizado já, a parte reta vai ser sempre essa sequência de dois pontos altos, uma correntinha até o final, até onde eu vou fazer o bico. E aqui na parte oval, aonde vamos ter os aumentos, que vai ter cinco bloquinhos de aumento, tá? Eu vou trabalhar essa carreira aqui até chegar na parte oval, pra mim poder explicar pra vocês aqui um pouquinho, né, como que vamos aumentar. E daqui, vocês vão fazer sozinho, porque é carreiras repetidas. Mas eu vou vir até aqui pra dar início aqui nessa sequência de aumento, pra mostrar pra vocês como é que faz. Cheguei aqui, ó, na parte oval. Aqui eu vou falar pra vocês como é que nós vamos aumentar, tá? Fiz aqui uma corrente, já vou pegar aqui no primeiro ponto do bloquinho da parte oval. Olha, trabalho um ponto alto para cada ponto alto, nesse último aqui eu vou colocar dois pontos. Três pontos, ficando com três pontos agora, um ponto de aumento. Faço duas correntes, venho aqui no ponto do outro bloquinho, aqui no ponto do segundo bloquinho, e vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto, no último coloco um aumento. Então, os aumentos é sempre no último ponto de cada bloquinho, tá? Vamos trabalhar dessa forma, aumentando toda vez que nós chegarmos aqui, vai ter os aumentos. Olha. Ponto alto sobre cada ponto alto, no último a gente coloca dois pontos, que é um ponto a mais, que é o aumento. Dessa forma, tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma, até chegar o aumento 13. Tanto sempre nesses bloquinhos aqui, da parte oval, esses bloquinhos nós fizemos dentro dessa argola, tanto de um lado quanto do outro. Aqui eu vou trocar de cor, então, eu vou fazer essa carreira, e vou fazer mais duas carreiras, vou cortar o meu fio e vou trocar de cor, vou trabalhar oito carreiras na cor rosa. Então, eu vou fazer aqui, essa carreirinha aqui, e mais duas, eu vou cortar o fio e vou fazer oito carreiras na cor rosa. E aí, eu volto aqui com vocês, tá? Se vocês não quiserem trocar de cor, quiserem fazer só com uma cor só, então, você continua, até quando chegar aqui nessa parte desse bloquinho aqui de aumento, tiver 13 pontos, tá? Aqui temos três, e cada carreira vai aumentando um ponto em cada bloquinho desse, tá bom? Então, aqui já tá o início, aqui já tá bem padronizado, tá? Na parte reta, não tem erro, porque é trabalhar só bloquinho, dois pontos altos, uma correntinha de separação, até o bico, tá? Então, dessa forma que nós vamos fazer. Então, aqui eu tô já no aumento 3, eu vou fazer até o aumento 5, quando eu chegar no aumento 5 eu vou cortar e vou fazer, é... Continuar fazendo a mesma sequência, só que com outra cor, por oito vezes, né? Vou fazer mais oito carreiras em outra cor, que é com a cor, essa cor aqui, o rosa, tá bom? E eu volto aqui com vocês. Então, aqui eu fiz, olha, igual eu falei pra vocês, ó, até o aumento 5, tá? Fiquei com um total de 1, 2, 3, 4 carreiras, ó, contando a partir daqui, desses dois pontinhos que nós fizemos nessa argolinha aqui. Então, 4 carreiras. Agora, eu vou fazer mais 8 carreiras, tá? Vou ficar com o aumento 13. Então, aqui eu já arrematei, olha, o meu meio aqui já tá pronto, tá? Então, aqui eu vou fazer a troca de cor. Aqui é onde eu finalizei, cortei o meu fio, eu vou pegar o meu fio na outra cor, e vou dar um nozinho na ponta da minha agulha, olha. E aqui nesse mesmo espacinho aqui, onde eu fechei com ponto baixíssimo e arrematei, eu vou introduzir a minha agulha no mesmo espaço. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, e vou passar aqui, ó, fazer 3 correntes. Venho no ponto seguinte e faço um ponto alto, ó. Uma corrente, e vou seguir, novamente, fazer a mesma coisa que eu vim fazendo nas carreiras anteriores, tá? Trabalhando ponto alto em cima de cada ponto alto, separado por uma correntinha, e na parte oval, os aumentos, ó. Já está visivelmente, não tem como você errar, então, você vai fazer dessa forma mais 8 carreiras. Se você for trocar de cor, você vai fazer 8 carreiras também. Se não, você continua fazendo, tá bom? Então, foi isso. Voltei pra mostrar pra vocês, e agora eu vou fazer as minhas 8 carreiras na cor rosa, e volto pra gente fazer o bico, tá? E, meus amores, terminei, fiz aqui as minhas 8 carreiras na cor rosa, olha como ficou, tá? Então, agora vamos fazer uma carreira toda em ponto fechado aqui, pra gente... É, aqui já vamos iniciar o bico, tá? Então, eu vou pegar aqui o fio bordô, novamente, vou dar um nozinho aqui na ponta da minha agulha, e vou colocar aqui aonde eu finalizei. Ó, no mesmo espaço. Eu sempre gosto de iniciar a próxima carreira sempre onde eu finalizo, porque fica as pontas todas em um lado só, tá? Fica mais fácil de a gente arrematar depois. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, mais uma corrente, três correntes. Fiquei com um ponto alto. Vou trabalhar agora ponto alto em cima de cada ponto alto. No intervalo de uma corrente, um ponto alto. E é assim que eu vou fazer essa carreira, tá? É bem simples, é só ponto alto mesmo. Não vai ter mais aumento e nem espaço de uma correntinha. Então, aonde tem uma corrente, eu vou colocar um ponto alto. Fazer novamente aqui, olha. Aqui uma corrente, eu coloco um ponto alto. Em cima dos pontos altos, eu coloco ponto alto. Na parte oval, é a mesma coisa, tá? Ó, na parte reta, eu vou trabalhar dessa forma. Aonde tem ponto alto, ponto alto em cima de ponto alto. No intervalo de uma corrente, ponto alto. Na parte oval, eu vou fazer a mesma coisa. Ponto alto em cima de cada ponto alto. Aonde tem duas correntes, eu vou colocar dois pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, tá? A minha sequência de pontos. É, por todo em ponto, né? Carreirinha de pontos altos. Por toda a volta, e eu volto pra gente fazer a próxima carreirinha do bico, tá? Então, é muito simples, tá, meus amores? Olha como eu tô explicando. Ponto alto por toda a volta, tá? Não esqueça de aonde tem uma corrente, um ponto alto. Aonde tem duas correntes, dois pontos altos. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Fiz aqui toda a volta, olha. Aqui onde tinha duas correntes, eu coloquei dois pontos. Cheguei aqui no final, eu vou prender aqui, nesse primeiro ponto aqui na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Olha, repare que aqui eu já estou na parte reta, ó. Já finalizei aqui a parte oval, então, eu tô na parte reta. Então, aqui eu vou começar aqui, subindo três correntes. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base, no terceiro faço um ponto alto. Nessa parte reta, eu vou fazer bloquinho de três pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Faço duas correntes e pulo dois pontos de base. Olha, dessa forma. Pulo dois pontos de base. Por 25 vezes. Eu tenho que ter aqui, nessa parte reta, 25 espacinho. 25 espacinho desse aqui, ó, pulando dois pontos de base, tá bom? Porque, pra dar certinho aqui no final. Então, eu tenho que fazer nas laterais, 25 espacinho, pulando dois pontos de base. Quando eu chegar aqui na parte, nessa parte aqui oval. Quando eu chegar aqui na parte oval e eu completar aqui meus 25 espacinho de dois, é, pulando dois pontos, eu vou passar a pular um ponto apenas. Vai, vou manter a mesma coisa. Três pontos, um ponto para cada ponto de base, duas correntes. Porém, eu vou pular apenas um ponto de base, tá? Que é a parte oval. Terminei de fazer a parte oval. Volto novamente na parte reta. Volto novamente a fazer três pontos, duas correntes, pulo dois pontos de base. Por 25 espacinho, tá bom? Eu vou finalizar aqui e volto com vocês pra gente fazer a última, é, a última carreira que é o bico, tá? Então, dessa forma, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Lembrando que na parte reta são 25 espacinho pulando dois pontos de base. Na parte oval, não precisa contar. Basta você contar a lateral. Quando chegar na parte oval, você passar a pular apenas um ponto de base, tá? O mesmo padrão, apenas vai mudar na parte oval, que em vez de pular dois, vamos pular apenas um, tá bom? Nas duas partes ovais, dessa forma. Então, eu vou finalizar essa carreira e volto pra gente dar início à próxima. Fiz aqui toda a volta, olha. Cheguei aqui no finalzinho, dá certinho. Sobra um ponto, eu vou fazer duas correntes. E vou prender aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Olha o que ficou. É, só pra, é, vamos revisar, né? Então, aqui na lateral, fiquei com 25 espacinho desse. E nas partes aqui ovais, tá? A gente não precisa contar, porque dá certinho, tá bom? Mas eu vou falar pra vocês quantos espacinhos a gente fica aqui na parte oval, tá? Pulando um ponto de base, olha. Na parte oval, eu pulei um ponto de base. Então, aqui na parte oval, são 18 para cada lado. 18 desse lado e 18 desse outro lado. Nas laterais, são 25 espacinho desse. Pulando dois pontos de base, tá bom? Então, é dessa forma que fica nossos bloquinhos, tá? Na lateral, 25. Na parte oval, 18. Agora, vamos para a última. Vamos agora para a última carreira, tá? Então, aqui eu estou, ó, fechei com um ponto baixíssimo. Vou andar aqui por cima desses pontos. Um ponto baixíssimo até o meio aqui. Desse espacinho aqui. Aqui eu vou fazer três corrente. Dois pontos altos. Três corrente. E vou prender aqui fazendo um picô, pegando essas duas laçadinhas aqui do ponto. Fazendo um picôzinho aqui. Laço e faço mais três pontos altos. Esse é o nosso biquinho de acabamento. Não faço correntinha. Laço, venho no próximo espaço. E vou repetir novamente. Três pontos altos. Três corrente. Venho aqui, pego esses dois laçadinhos do ponto aqui da frente. E faço o meu picô. Laço. E vou fazer três pontos altos. Então, vai ser dessa forma que eu vou fazer toda a volta, tá bom? Então, vou fazer aqui, finalizar. Quando chegar aqui, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E volto pra gente finalizar nossa aula, tá? Vou fazer aqui e volto. Fiz aqui, ó. Cheguei aqui no final. Olha, vou aqui prender na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma corrente e vou arrematar. Puxo aqui. E a nossa passadeira tá pronta, tá? Fica muito lindo. Eu vou abrir ela aqui na mesa pra vocês verem o trabalho finalizado. Mas, antes, eu já peço a você que gosta desse tipo de conteúdo. Deixa o gostei. Não esqueça de deixar o gostei. É muito importante, tá bom? Compartilhe pra que mais pessoas possam chegar na nossa aula e fazer essa linda passadeira, né? Montar o jogo de cozinha, tá? Também, como é que eu arremato. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, as pontas já estão arrematadas, já estão escondidas. Aqui, eu gosto de passar uma colinha aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu uso essa cola aqui pra esconder as pontinhas. Sendo que as pontas já estão escondidas debaixo daqui, ó, dos pontos, ó. Então, eu passo aqui um pouquinho de cola, um pouquinho mesmo, tá? Porque essa cola é muito boa. Olha. Em todas as pontas, eu faço esse mesmo processo, tá? Essa daqui, eu ando com ela. Aonde eu finalizei aqui, ó. E eu ando com ela, descendo ela aqui pra baixo. Entre os pontos. Procuro pegar aqui nos pontinhos aqui, nas alcinhas aqui de trás, ó. E desço ela aqui pra trás, pra ficar aqui bem embaixo. Olha. Aqui, eu divido no meio. Faço a divisão aqui no meio. Três perninhas aqui, eu trabalho com fio seis, então, é três perninhas para cada lado. Venho aqui, pego uma alcinha aqui do ponto. Aqui. Porque a alcinha passa a metade e dou dois ou três nozinhos, tá? Pronto, já está seguro. Não tem perigo do seu trabalho desmanchar. Então, agora, eu vou andar aqui debaixo dos demais pontos, ó. Tá? Dessa forma. Aqui, eu coloco um pinho de cola aqui também e arremato. Tá? Então, é dessa forma que eu faço meus arremates. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Agora, eu vou deixar a imagem pra vocês aqui. Ela abertinha aqui na mesa, pra vocês verem como ficou linda. Tá bom? Então, é isso. Fica todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.